Bíblia na mão, no coração e pé na missão, preparemos-nos para a festa de Corpus Christi. Por quê? Na Eucaristia temos a presença, a companhia, o alimento da caminhada que é Jesus. Vamos fazer visitas a Jesus sacramentado e do Sacrário, sairmos para servir os irmãos? Jesus nos pede dar o pão aos que têm fome, por isso ele se transformou em pão. O Sacrário é uma escola de simplicidade, de humildade, de familiaridade com Deus e, por que não, de fraternidade. Porque no Sacrário eu aprendo a amar e vejo Jesus tão pobre no Sacrário. Isso aí é espiritualidade eucarística, esse carinho de Jesus. E essa piedade eucarística não é individualista, pelo contrário. A Eucaristia é uma escola de comunhão, uma escola de lava-pés, uma escola de sacrifício de si, de oblação de si. Devemos ser nós mesmos hóstias vivas, agradáveis a Deus. Alimentemos nossa amizade com Jesus na Eucaristia, para servir Jesus nos irmãos. Cristo, adorado no altar, não pode ser desprezado no pobre. É fácil rezar missas, difícil é ser eucarístico. A missa não é show, a missa é solidariedade, compaixão, partilha do pão, mas longe de nós. A rotina, a superficialidade, ao rezar a missa, o ritualismo eucarístico. O celebrante age na pessoa de Jesus e os fiéis participam e, como corpo de Cristo, todos celebram o celebrante e o povo de Deus. Não façamos da missa um lugar de falação, mas um lugar onde nós, pela Eucaristia, transformemos o mundo, porque a Eucaristia é pão para a vida do mundo. E fique com Deus. Amém.